Existe uma diferença sim, né? Nós não estamos falando de inclusão, nós estamos falando de exclusão da mulher também. Você acaba excluindo a mulher porque a mulher não joga de igual para igual. Bom, quem tem que definir isso, não sou eu, não é você, eu acho que a ciência e são os médicos que têm que estudar e falar assim, existe ou não uma diferença e vai ser ruim, tanto para a mulher como para a mulher trans. Então, vamos estudar isso. Mas, independente do que vai ser resolvido, nós temos que ver uma solução. Porque também não podemos excluir a mulher trans. Não podemos falar, não, você não vai jogar, não. Também não podemos fazer isso. Então, nós temos que buscar uma saída para isso. E é isso que está sendo estudado. Eu acho muito precipitado, muito precipitado qualquer decisão agora. Eu acho que tem que ser uma coisa que tem que ser estudada por pessoas que entendem desse negócio. Eu só estou ouvindo. Eu só estou ouvindo.